Então vamos dar início a categoria Juvenil, abrindo a categoria Juvenil CTG Gildo de Freitas com o tema Concerto Campestre. A eleição Vicente jamais voltaria a sua calmaria costumeira após a chegada daquele homem. É o início de um novo tempo, de uma nova história. Em balada, Rosa Lira de Santa Cecília. Senhoras e senhores, entre música, dança, amores, sonhos e paixões, o concerto campestre do CTG Gildo de Freitas. Senhoras e senhores, entre música, dança, amores, sonhos e paixões. Senhoras e senhores, entre música, dança, amores, sonhos e paixões. Senhoras e senhores, entre música, dança, amores. Senhoras e senhores, entre música, dança, amores. O que fazer dará pender as firmes ordens do majão Ensinar o bem, amar e morrer em dor A parte tua, a vida dura, nesse chão Eu acho que não sou eu A parte tua, a vida dura, nesse chão 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 A parte tua, a vida dura, nesse chão